Uma das alterações que já começaram a ser feitas foi na T9. Sinaleiros foram instalados no acesso da avenida C148, que será contínua. A avenida hoje é cortada pela T9 e pela T63, mas a partir do mês que vem, o motorista vai conseguir seguir em linha reta. Vai melhorar o fluxo das vias. Eu acho que vai enrolar o trânsito da T9, vai piorar muito. Vai ficar bom, né? Outras mudanças no trânsito do Jardim América foram anunciadas. O foco, segundo a Prefeitura, é a segurança dos mais frágeis. Toda e qualquer intervenção nossa vai preservar o quê? Faixas de pedestres, acessibilidade para os pedestres, ciclofaixas, ciclovias, motocicleta, que são mais frágeis no caso de um acidente. Serão criados dois corredores de circulação para melhorar a fluidez do trânsito da região. As ruas C120 e C121 passarão a ter sentido único da Vila Alpes até a Praça Santos, a partir do cruzamento da C107. A partir da Praça Santos, o mesmo sentido único da via será mantido na avenida C208 e rua C148 até a avenida C171. As ruas C149 e C209 também terão sentido único da avenida C171 até a Praça Santos. A partir da praça, a rua C190 será mão única até o cruzamento com a C107. Será implantada também uma ciclofaixa na C149, C120 e C121, ligando a ciclovia da T63 com a ciclovia da avenida dos Alpes. Para evitar transtornos, principalmente no que diz respeito à mudança de sentido de algumas ruas, a Prefeitura prepara ações para orientar os motoristas. Teremos agentes de trânsito em todos os pontos de risco. Teremos, inclusive, no início, o uso de guarda-reios, New Jersey, a cidade para engenharia, que são obstáculos colocados nas esquinas para evitar que a pessoa entre desavisadamente numa contramão. Então, tomaremos esses riscos de segurança lá. Mas os critérios foram estudos técnicos, sobre voo e áreas importantes. Alguém pode dizer que existem outras regiões onde o trânsito mais pesado em lixo serão observados, estão sendo observados, e serão implementadas essas medidas por toda a cidade. O Jardim América fica na região sul de Goiânia, a mais populosa, e por isso as alterações serão feitas em duas etapas. A primeira já vai ser sentida pelo motorista goianiense a partir do dia 14 de maio. Depois do Jardim América, a maratona de alterações continua em outras regiões. Nos próximos dois meses, devemos concluir a segunda etapa do Jardim América. Não paramos para estudar só o Jardim América, estamos estudando a cidade inteira enquanto isso. A região da 44 sofrerá uma grande intervenção antes da próxima demanda maior, que é no fim do ano lá, nas boas compras, festas de Natal. A prefeitura de Goiânia também aposta na tecnologia para melhorar o trânsito, como por exemplo o uso de drones, que identifica e monitora áreas problemáticas aqui da capital. No próximo mês, haverá a contratação de um software capaz de manter o fluxo das vias em horários de pico com semáforos inteligentes. Aqui na T9, por exemplo, essa ferramenta permitirá o controle da velocidade máxima dos veículos. Fundamental investir em drones, semáforo inteligente, manutenção, área azul, controle de velocidade, monitoramento das vias, rastreamento de veículos que estão destruindo vias ou incomodando a sociedade. Fundamental investir nisso. O prefeito já determinou a segreda de mobilidade e faremos isso nos próximos dias. Várias licitações irão para o ar.